E a gente volta agora com um pouco mais da programação lá do litoral, porque amanhã o Instituto Água e Terra promove uma caminhada para observação de aves na Ilha do Mel. É uma ação ambiental que aproxima e envolve as pessoas com a natureza. Lá de Pontal, a repórter Marilena Social tem os detalhes. Voltamos aqui do litoral do Paraná, do verão maior Paraná. Hoje a gente está aqui em Praia de Leste, no Pontal do Paraná. E agora eu tenho uma dica bem legal de passeio para você que gosta de animais, que gosta de aves como eu, que gosta de fotografar aves, que gosta simplesmente de observar, de ouvir os cantos dos passarinhos. Eu tenho uma dica para vocês. Nessa sexta-feira tem um passeio de observação de aves na Ilha do Mel. É o projeto Passarinhada do Instituto Água e Terra. Esse projeto, aliás, é o projeto Passarinhar. Esse projeto Passarinhar Paraná surgiu em 2023 para ampliar a conscientização sobre a ave fauna do estado e também para fomentar o turismo sustentável. Quanto mais as pessoas conhecem os animais, as aves, mais preservam o meio ambiente. Isso é verdade. Essa ação ambiental será na Ilha do Mel, com saída do trapiche de Brasília, às seis e meia da manhã. Olha só, essa observação de aves, o chamado também bird watching, é uma modalidade de turismo recente no Brasil. A gente até já mostrou o pessoal fazendo essa atividade de observação de aves no Parque Nacional do Iguaçu. E agora o Instituto Água e Terra trazendo aqui para a Ilha do Mel, trazendo para o nosso litoral essa possibilidade dessa experiência. E se você quer participar, é bem fácil. É só fazer a sua inscrição com antecedência pelo WhatsApp mesmo. Vou passar o número para vocês, 4199-554-0553. Repetindo, 4199-554-0553. Vamos lá, todo mundo, então, participar desse passeio de observação, sexta-feira, faz logo a sua inscrição, tá? Não tem um limite de pessoas para participar, mas é bom garantir já a sua vaga nesse passeio de observação de aves que vai acontecer na sexta-feira. Volto com você, Gizá!